Eu estou com a doutora Nisi Yagmaguchi, conhecida mundialmente, uma pessoa muito envolvente. Ela é oncologista e imunologista, oncológica do Brasil e diretora clínica de São Paulo. Eu nasci em Maringá e a minha mãe foi professora aqui da faculdade de Cascavel. Meu pai era diretor da Mitsui, ele inclusive morreu aqui na rua do Country Club. Em 1981, meus irmãos moraram aqui e eu nunca morei. Eu fiquei em Maringá, de Maringá fui para Curitiba, Curitiba, São Paulo, São Paulo, Suíça, Alemanha. E aí depois, muitas vezes nos Estados Unidos, mas eu tenho um carinho especial para o Cascavel. Quando a Lu Braga me convidou para o primeiro simpósio, primeiro congresso, eu vim. E agora eu fiz questão de vida, eu vim hoje e tenho que ir embora amanhã às 5 da manhã, mas eu vim para Cascavel. O que a senhora acha deste encontro, deste simpósio, segundo simpósio que envolve o agro no combate ao câncer? O que você achou deste tema? Acho fantástico, porque na base de toda a questão da qualidade de vida está a alimentação. E dependendo da forma como você produz o seu alimento, você vai adicionar ou não produtos químicos, tóxicos, ou você vai conseguir fazê-los crescerem bem. Você vai poder ter também animais bem cuidados. Então, eu acho que a prevenção, ela já começa na agricultura. E a forma como você vai lidar, que alimentos você vai escolher, se você escolhe mais alimentos ultraprocessados, ou se você utiliza aquilo que a natureza nos dá com as fibras naturais. Então, eu sinto que este tema é de absoluta relevância. Outra coisa é a Lubraga, que mulher extraordinária, que força que ela tem para realizar e trazer as pessoas. Ela realmente quer que as melhores pessoas venham para cá e elas vêm. Além dessa conscientização do que é o câncer, quais são os melhores tratamentos, de que forma que a gente tem que fazer a prevenção, a gente tem que entender que a gente precisa de empreendedorismo também para a área científica. Então, a minha plataforma de vida é trabalhar na área de saúde, empreendedorismo e inovação. Eu participo de um grupo do Vale do Silício, que todos os anos se reúne para falar de inovações na área da saúde, como um todo, sou de várias frentes internacionais na área do câncer, trabalho agora com a Business Professional Women, eu vou fazer cursos de qualidade de vida para as mulheres de negócios, que são ligadas à ONU, trabalho com um grupo de médicos do mundo inteiro, de países de baixa e média renda, inclusive com a África, se reunia anualmente lá em Lyon, agora eu quero ver se eu trago esse encontro para o Brasil, eu acho que nós temos no Brasil uma capacidade elencada maravilhosa, de cientistas, de pessoas, mas elas não se encontram muito, a doação ainda não faz parte das nossas regras, ainda é uma exceção, e a gente deveria poder doar 4% do nosso imposto de renda para ações sociais, e isso inclusive abate no imposto de renda, os Estados Unidos tem um estímulo para que você doe, você doa um, você abate um e meio, entendeu? Então, eventualmente, esse tipo de situação rever a nível parlamentar, de que forma que a gente pode estimular a doação para ações filantrópicas no Brasil. Eu acho que essa parceria público-privada é essencial, assim como a conscientização e o amadurecimento da população na confiança. Por que as pessoas também não querem doar? Porque não confiam que aquele dinheiro vai ser bem utilizado, na transparência, na governança. Eu participo de um grupo que é a Rede de Governança Brasil, que tem trabalhado muito na transparência das contas, na governança, na responsabilidade interna. Nós criamos há 4 anos atrás o Instituto Nisi Amaguchi, os meus pacientes criaram, então nós também estamos nos cadastrando, e eu vou fazer agora pesquisas científicas em associação com grandes entidades mundiais, para que a gente possa viabilizar tratamentos com células CAR e NK para tumores sólidos no Brasil. Eu queria falar um pouquinho dos novos tratamentos do câncer. Fique bem à vontade. Existe uma questão que, assim, hoje em dia não é um tipo de tratamento só para câncer de pulmão. Não, é subtipos. Dependendo das alterações genômicas que o câncer tem, você faz um tratamento diferenciado. Então, tratamento personalizado e de precisão para câncer de mama, cabeça e pescoço, colo retal, pulmão, para todas as áreas. Eu, como imunologista, eu inovei tendo feito o primeiro congresso de imunologia de tumores do Brasil. Isso foi em 89. Quando poucas pessoas ainda entendiam de imunologia, eu já tinha mestrado em imunologia. O que eu acho? As defesas do organismo, elas são essenciais. Mas, no câncer, elas estão solapadas. O câncer, ele faz com que as próprias defesas sejam turvadas, e a pessoa não reconhece a célula como estranha. Então, nós temos que resgatar no organismo a capacidade do organismo de ver a célula tumoral como estranha. Uma outra coisa muito importante é construir parâmetros novos na ciência para você também dar mais acesso às pessoas, através da pesquisa clínica. A pesquisa clínica ainda é demonizada no Brasil, como se fosse um guinea pig, como se fosse um bichinho de teste. E não é. É uma oportunidade que as pessoas têm de terem acesso a novos tratamentos que ainda não estão no mercado, mas que já são comprovadamente bons. Podem salvar muito mais vidas. Podem salvar mais vidas. Então, nós precisamos melhorar a compreensão da pesquisa clínica para a rede pública. As pessoas têm que entender que a pesquisa clínica é bem-vinda e que precisa ser feita. Quem tem problemas cardíacos severos pode ter câncer de carótida? Não. Carótida é muito raro. Câncer de carótida, de vasos, são muito raros. Normalmente, não. Quem tem problemas cardíacos severos, aí tem que ver a origem desse problema cardíaco. Se é excesso de alimentos gordurosos, de açúcar, de triglicérides. Porque isso também leva a câncer de mama, de próstata, de cólon, de endométrio. E se por acaso a gente tem na origem esses tipos de coisas, a pessoa vai ter o câncer por causa do hábito de vida. São pessoas sedentárias, são pessoas que não fazem exercício. 60% das doenças oncológicas poderiam ser prevenidas com mudanças de hábitos, menos infecções virais, HPV, por exemplo. E uma das coisas mais importantes da nossa vida é essa prevenção através da criança ser educada em hábitos saudáveis. Então, realmente, uma alimentação correta faz toda a diferença. Qual é a alimentação correta? É uma alimentação em que você saia da mesa ainda com fome. com 80% somente do seu estômago cheio. E aquele princípio que de manhã você come como um rei, na hora do almoço como um príncipe, à noite como um mendigo. Essa é a sequência. Tem que fazer exercícios diariamente contra a resistência. Fora isso, é muito importante não beber e não fumar. Porque são coisas que levam a câncer. Inclusive aquela coisa de achar que o vinho protege de câncer, não. O vinho não protege de câncer, ele causa câncer. Para o coração, muito pouco vinho. Menos do que está se tomando atualmente. Então, é essa questão dos hábitos. Uma outra coisa que eu acho é a felicidade. A felicidade é uma decisão de alma. Porque nunca tudo vai estar bem. Então, você tem que decidir que você vai ser feliz apesar de tudo e de todos. E a sua decisão de ter amigos. Porque a Harvard fez um estudo dizendo que as pessoas que mais vivem são aquelas que têm mais amigos. Eu me lembro aqui em Cascavel, a gente tinha muita reunião. Muita festa. Muito tudo. E você tem que aprender a levar a sua comida. Por exemplo, se você vai para um churrasco, leve o seu peixe. Entendeu? Leve o seu frango. De preferência, um frango caipirinha. E não coma aquela gordurinha. Principalmente os tostados. Porque os tostados têm nitrosamina. Então, o churrasco com nitrosamina é um veneno. Tem que tomar muito cuidado. Porque ele dá câncer de intestino, câncer de estômago, de esôfago, de próstata. E a nitrosamina é como se fosse o cigarro da carne. O Brasil tem câncer de colo de útero, de pênis, de canal anal, por causa do HPV no Nordeste. E tanto em outras regiões também. Mas no Sul e Sudeste, nós temos muito câncer de mama, de intestino, de próstata, de endométrio, por causa dos hábitos não saudáveis. A gente está vivo por mais tempo. Então, tem mais chance de ficar com câncer. Sem contar as alterações do sistema imunológico causadas pelas inúmeras coisas do meio ambiente e das coisas introduzidas nas pessoas. E além disso, a própria Covid também baixa a imunidade. Porque ele tem algumas partículas que atuam nos linfócitos e diminuem a imunidade das pessoas. Então, nós estamos tendo câncer turbo. É um câncer mais agressivo, muito câncer em jovem. Os hábitos pouco saudáveis da galera. E é uma pena, porque são pessoas que teriam a vida toda pela frente. Mas nós estamos tendo realmente uma volta do cigarro eletrônico, através do cigarro eletrônico, que é uma pena, porque tem um monte de efeitos colaterais que a gente não sabe ainda todos, mas alguns a gente já sabe, cardíacos, cerebrais, vasculares, hipertensão, causadas pelas substâncias que estão dentro do cigarro eletrônico e pela quantidade excessiva de nicotina que é inalada. Então, é uma série de coisas aí que a gente precisa... Aquele narguilê também. Aquele narguilê, você fuma um pacote de cigarro em uma hora. Isso aí é tudo. Eu vou te deixar à vontade, doutora, para você deixar um recado para o pessoal de casa que está aí nos acompanhando. Eu vou começar com uma música. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a alegria de ser um eterno aprendiz. E aí é isso. Nós estamos aqui aprendendo a viver, aprendendo a ensinar, aprendendo a fazer, mas que sejamos sábios. Acima de tudo, lute pelo que você acredita, com todas as suas forças, para convencer as pessoas a mudarem seus hábitos, a se cuidarem, a se amarem mais, a fazerem aquilo que já deveriam ter feito há muito tempo, que é a dieta e exercício, mente sana, mente sana, corpo e sanos, que é o corpo são, mente sanos. Que a gente possa trabalhar. Eu tenho agora o curso Código da Imunidade e da Saúde. Entre no meu Instagram, doutora.nizemaguch, inscrevam-se e façam um curso online. Vale a pena para você mudar seus hábitos de vida. Que Deus abençoe grandemente, te desejo saúde, muita saúde, e que traga sempre mais conhecimentos, porque eu sempre falo que o aprendizado é infinito. Nós temos muito o que aprender, e em busca de muitas coisas também, para que possamos ter qualidade de vida sempre. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine as nossas vidas, o nosso país, o nosso mundo. Assim seja. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Eu que tive o prazer de conversar com a dona Nisi Yamaguchi, oncologista do estado de São Paulo. Uma sumidade na área da oncologia. Estou muito feliz, gente. Foi uma coisa assim, coisa de minutos aqui. Foi muito bom. Beijos e abraços e até lá. Tchau. Obrigado.